O Diogo tá na linha com a gente agora, a gente tá um pouquinho fora do horário do Diogo, mas a gente não pode ficar sem a participação dele, afinal, é um mercado que precisa da informação com qualidade, com segurança e com responsabilidade. Bom dia, Diogo, esperante! Bom dia, Cláudio, tudo bem? Então tá bom, Diogo, quais são as novidades dessa semana, meu amigo? O que o setor nos apresenta e você está por onde? Vamos lá, Cláudio, tô aqui em São Paulo, focando aqui nos números da semana, tivemos a TSR20 lá em Singapura continua estável depois da forte alta do meados de outubro, fechou a semana 1,47, o dólar por sua vez também se manteve estável ali na faixa dos R$ 5,00 depois de uma boa recuperação, então a projeção do parâmetro GAB10 de dezembro e janeiro tá indo aí a R$ 8,16, uma projeção, uma possível alta de 9,78% lá para dezembro e janeiro, então vamos ficar de olho aí, isso como a gente repercutiu na última coluna, devido a fortes chuvas no Sudeste Asiático, pressionando aí os preços por lá, uma projeção de falta de borracha possivelmente na entre safra, agora que a gente tá no pico de safra lá na Ásia, né, com muitas chuvas, então se projeta uma falta aí na entre safra que ocorre justamente, inicia no mês de janeiro, então essa aí é uma boa perspectiva para o pessoal, que como a gente repercutiu também aqui na última coluna, o leilão da Conab, que tava sendo aí eleito como a tábua de salvação para esse momento de crise nos preços, tem ficado cada vez mais difícil a execução, aí só juntando uns números aí rapidamente, de todos os leilões que a gente teve esse ano, dos quatro, né, a gente teve um primeiro leilão lá em 19 do 6, participação foi muito baixa, porque vocês lembram, a gente teve aquele problema dos preços monitorados pela Conab, que vieram muito acima do mercado, ninguém conseguiu participar, só 22% de participantes, né, ou seja, de volumes arrematados, né, depois, dia 27 do 6, tivemos outro leilão, foi uma briga, a gente correu, fez muita pressão para que a Conab acertasse, né, a tomada de preços, fomos aos suregs estaduais, fizemos todo um trabalho, ok, conseguiu aquele leilão do dia 27 ter uma boa participação, só 2 mil e poucos adquirentes, mas 74% do volume foi arrematado. Depois, Cláudio, uma tragédia, os leilões que iniciaram nessa safra agora, com a famigerada estratégia de cotas por participante, que a gente já discutiu bastante aqui, limitaram a participação dos produtores em muito, e aí a gente teve participação pífia, foi só 15% do volume no leilão do dia 9, 13% do volume no leilão do dia 26, e temos um leilão agora no dia 9, que é na próxima quinta-feira, provável, continua com a famigerada estratégia de cotas por participantes, você tem uma ideia, em São Paulo, o produtor só pode entrar com mil quilos, né, então, isso aí tem limitado a participação de produtores, de seringueiros, e tem deixado o setor muito desanimado com a política do preço mínimo da Conab, que fica parecendo aquela coisa assim, feita para inglês ver, feita para não dar certo, mas tudo bem, o que está na nossa mão é da porteira para dentro, e aí é importante fazer um último destaque, aí você está com o pessoal da aviação agrícola, né, a gente teve um surto de mandarová, poucas semanas atrás, nas seringueiras aí do estado de São Paulo, principalmente porque a gente teve o início de safra com poucas chuvas, altas temperaturas, reduziu o ciclo de vida, e o mandarová, aquele que o pessoal brinca que é o flamenguista, o rubro negro, né, que é o mais voraz, ele comeu solto os seringais aí, e o pessoal correu com o quê? Com a aviação agrícola para fazer o combate, então é mais um mercado que está se abrindo aí na seringueira, essa parceria aí com o pessoal da aviação agrícola, e o pessoal teve muito sucesso na utilização aí do serviço, também destaque para o combate feito com o combate biológico, né, que também tem o bacilos, que o pessoal confunde, acha que bacilos é fungo, bacilos é uma bactéria, pessoal, eu tenho ouvido muito essas semanas aí, o meu colega, Marta Serqueira, me chamou a atenção, falou, todo mundo fala que é fungo, mas não é fungo, não é uma bactéria, mas fica aí essa perspectiva para o produtor de bocha natural, preço internacional está retomando, aqui dentro, fazer o trabalho da porteira para dentro, fazer o manejo de pragas aí nesse momento que a gente teve essas intempéries climáticas, é importante, e o leilão, pessoal, se der para participar, entra lá, entra com mil quilos, é melhor do que nada, agora não vai ser essa a solução. Legenda Adriana Zanotto